E aí pai, bora gravar logo? Chega aí, chega aí. Tá, agora. Ué. Não tira isso daí. Vai dar certo não, véi. Para de graça. E aí pessoal, tamo aqui pra mais um vídeo de footdraft no FIFA 19. E hoje, né, draft especial do dia dos pais. Tô aqui com o paizinho 7. Fechou, é nóis. Né, vai montar o quê? 195? Né, vai fazer o 195 hoje, molecada. Hoje. Ó, tá na mão do mestre e vamos. Só vamos. Vou mostrar pra vocês como que faz o 195. Boa. Vou ensinar o seu hoje. Bora, vou apertar aqui. Vamos lá. Mesmo projeto. O de sempre. Vamos lá então. Entregando 15 mil moedas para a EA. Já decorou. É. Molecada, já chega deixando doce like e veio informação boa. Opa. Essa primeira ou a segunda, aí você que sabe. Eu vou pra segunda. Essa é a dos gringos. Essa aí que não ia fazer. É. Então bora. Hello EA X. Hello EA. Que isso? Tem que fazer sentonação aí pra falar inglês? É, porque é outro nível. Então bora. Já era. Vamos ver. Capitão. Vamos lá. Vamos ver. Se sair Capitão ruim, eu já vou... Não. Ó, vou falar a verdade. Não foi tão ruim. Não? Não. Porque o Bale não vai interferir ou os outros. É que o Bale é o maior, né? Você sempre vai no maior. Então vou pegar ele. Então bora. Bora de Bale. Bale. Bale? É o Garrett Bale. Então moleque, agora nós vamos escolher aqui, ó. Primeiro nós vamos começar pelo atacante. Boa. Primeiro atacante. Matador. É. Vamos lá. Vamos ver. Ó, vai vir bom. É. Tá bom. 92 e Ibrahimovic é a Aikon. Então tá tranquilo. É bora. Bora, bora. Já começamos com um pouquinho de sorte. Vamos lá. Vamos pro próximo atacante. Será que vem o papai? Não, o papai tá aqui. É, não veio o papai mesmo, não. Tá vendo? É por isso que eu faço piada ruim. Aí, ó. Não tem como. Agora nem eu. É oito, oito, nove. Delorte. Esperando também, tá igual o Moradona. Ó. Vai, tá chamando o Moradona, hein. Tá. Diego Armando Xeradona. Será que vem? Ah, não. Daí, você sabe que a posição meia é especial aqui, né. É, né. Que é onde pode vir cá. Vamos pegar o volante primeiro? Então, bora. Eu gosto de dirigir mesmo. Então, vamos. Não, mas você não vai parar, não. Caramba, velho. Volantão. Vamos ver. Ó, veio bom. Ó, veio bom. Tiago Alcântara. Tiagão, Tiagão. Joga e soa. Joga. Vamos pegar o próximo volante. Podia vir o canter, né. Não. É, você já manja. Ele já manja, molecada. Quando é ruim? Meu zica. Parteira. Parteira. Parteiro. Bom, parteira é bom. Ó, agora eu acho que vira o meia, hein. Vamos pegar o meia, então. Bora, molecada. Pegar o primeiro meia. Vamos lá. Tá frio mesmo? Vamos lá. E olha quem vem. Ei. Tá bom. É. Podia ter vindo melhor? Podia. Mas não veio. Vai vir o menino Ney. Mas tá bom. É ousado, é alegre. Vamos pegar ele, então. Bora, bora de menino Ney. Vamos lá, então, molecada. Bora. Vamos pegar o outro. Não, vamos pegar o outro meia depois. Não, é. Espera um pouquinho. Vamos pegar o lateral esquerdo aqui, ó. Ó, já tá aprendendo. O cara já manja. Lateral esquerdo ali, ó. Vem, vem, ei. Manda, manda. Você conhece esse sinal, né, Marcelo? Não veio, não. Não veio. Não. Marcelo, eu acho que não. O Dinê, aquele Dignê ali, é a melhor carta dele. Então, eu acho que vira. Então, eu vou pegar ele, então. Vira, vira mais. Vamos pro outro lado aqui, ó. Vamos pegar o lateral esquerdo. É que é o Dignê? Lateral ou direita? Boa. Porque ali é a direita. É, porque... Isso mesmo. A direita é aqui, ó. Vocês não estão vendo a sua mão. Agora vira. Boa. Lateral direito. Vamos lá, ei. Manda. Mas vai vir bom. Vai vir bom. João Cancelo. Bom, foi bom. É. Lateral não tem muito lateral tão bom assim. É, não tá aquelas coisas. Mas tá bom, né, moleque? Vamos lá. Vamos pegar o zagueiro aqui. Depois, né, pega aquele lencinho lá. O que você acha? Pode ser. Vamos ver quem vem de zagueiro. Vou fechar esses dois aqui. Ixi, ó. Cagou. Mas é bom. Porque se ela cagou, o meia pode ser bom. Já veio com diarreia logo cedo. É, já do jeito que a Iei gosta, né? Essa Iei vive tomando laxante, ó. Acho que tomou a quitívia. Lembra da quitívia. Vamos com cárcere. 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 Ah, você quer a cárcere? Cárcere. Bora. Tá preso. Nossa. Vamos pegar o outro aqui. Mais um zagueirão? Vamos. Vamos lá, ei. Eizinha. Opa, veio o Izo. Veio o verde e o Van Dijk, o monstro. O monstro tem carta melhor. Então vamos pegar esse primeiro ali. Então, é a melhor carta do Izo. A molecada vai ficar um pouquinho brava com você, porque todo mundo gosta do Van Dijk. Só que a chance de não vir um Van Dijk melhor também é grande. Aí, aí. O que você vai fazer? Ah, eu vou pegar o Van Dijk. A molecada curte o Van Dijk. Porque vai vir outro, né, mano? É. Pode vir outra carta melhor. Boa. Não, pode ter cartas melhores. Peguei errado. Você não falou que ia pegar o Van Dijk? Eu cliquei errado. Era o Van Dijk que você falou? É, mas só que eu cliquei errado. E agora? Mas veio o Van Dijk? Cadê? Oxi, você achou que o Van Dijk era quem, ó? Van Dijk. Ah, não. Eu pensei que tinha clicado errado, mano. Eita. Bugado. Perdido. Vamos lá, ó. Falta duas posições no time titular. Meia. Meia. Então é agora que vem ele. Você sabe quem que é, né? É ele. É ele. Pelé. Pelé. Opa, Sócrates e... Sócrates. Mas tá bom, não dá pra reclamar muito. Doutor Sócrates. Tá bom, tá bom. Pô, essa camisa aqui, ó. Tem história. Essa daí tem. Tem história. Essa tem. Menino Ney. Também? Que porrada é essa? Meia. Meia pegou mesmo? Meia. Agora falta... O goleiro. O goleirão vai fechar? Fechar com o goleirão. Então bora. Goleirão. Vamos ver, vai vir bom. Vem. 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 Tá bom. Vem, o DG é bom. Não reclamar não. Tem carta melhor? Tem. Acho que vai... Acho que dá uma melhorada no grupo. Ó, 90 de classificação. A gente precisa ainda de uns lateral. Um lateral, um zagueiro e um meia. Eu vou começar daqui, ó. Porque eu sei que aqui sempre vem o melhor. Então vamos ver se tá certo. Não foi dessa vez não. Acho que a IEI não... Desculpa. Esse é melhor não pegar não. Vai pro Gerard Moreno mesmo. Não vira não. Esse daí é melhor não. Bora, molecada. Tira mais um aqui, o banco aqui. Vamos ver que vai dar. Bora. Mais um banco. Vamos ver. Vai vir bom. Diego... Ó, o que que a gente falou? Diego... Armando Cheiradona, né? Ele veio. Ele veio. É, ele ia vir, né? Veio o outro lá. O parceiro dele veio. O parceiro dele veio cheirando tudo. Agora vamos lá, mais um banco então. Já que tá vindo bom. Será que vem o Pelé também? Ixi. Não, aí mandou um bom. Já é. Não, mas não foi tão ruim não. É. Valência. Melhor. Valência tá valendo. Caramba. Não. Não sei como. Não, o zulek vai entender pelo menos porque eu sou assim. Mais uma carta aí. É zagueiro, ó. Ó. Olha o Lala, Vino. Lala. Normalmente ele vem direto. Quando você tá no controle. Eu já negociei com ele no direto. Entendi. Vamos lá então, mais um. Precisa de um Maicon. Maicon zagueiro seria bom, hein? Ó. Olha, Vino. Só porque eu falei. Nossa. Não é. Ó, falei pra você que o Rafa tá no São Paulo agora? Falou umas 20 vezes. Mas ele tá no São Paulo. Vamos pegar o... O gol, o Colibali? Colibali. 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 Ó, o time dá pra melhorar. Só que aí é goleiro. Ó, vai vir goleiro bom. Vem, vem. Ah, foi bom. Veio o Naná. Naná, será que tá com um sonho? Acho que deve tá, né? Veio o Oblak também. Melhor de... Sempre... É a mesma pegada de sempre, né? Melhor over. Você já tem goleiro bom? Agora nós vamos para os reservas, certo? Certo. Aí é o reserva. Reservão. Mas aí pode mandar a carta boa. Não tem esse goleiro pra ver se ele é melhor. Não, não tem goleiro aí. É, então, não vai ter. Opa, mas veio o Campos. Robertson. O cara fala que é o Campos esse daí. Robertson. 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 O cara é bom, hein? 94. Tá ótimo. Olha, ele liga em casa verde com verde o Bandai. Isso que é o... Isso que é o brabo. Próximo. Precisava de um atacante, hein? Vem, vem aí. Manda, manda. Ah, se mandar um brabo... Boa. Boa. Sabe quem que é? Pé. Pé. Ai, meu Deus do céu. Será que vai vir? Ixi, aí cagou. Aí ela fez o que ela gosta, né? Vem o Hazard, o fake. Tá bom. Hazard fake. Pegou errado. Feito. É porque ele vai vir melhor, né, mano? Não tem. Então não vai vir. Ai, caramba. Calma, moleque, cara. Que esse aqui é o primeiro. Eu tô começando a... A enxergar. A entender o negócio. Entendi, entendi. É, depois de 600 drafts. Beleza, vamos lá. Mais uma carta. É agora aí. E aí falou, se eu não quer carta boa, então eu não vou te dar. Mas ainda veio... Não, veio 86. Tá ok. Pra fechar, vai vir... Sabe o que vai vir aí? Eu nem vou falar, mano. Eu já sei o que vai vir. Mas eu vou falar, eu vou conversar. Pode mandar, manda. Manda. Vai mandar o prato. Não. Fica vendo. Não. Conversei com ela? Ó. Opa. Ziet96. O que que eu falei? Tô falando. Eu vi que você entende. Conheu, eu conversei. Escuta. Eu tô vendo. Produção avisou eu aqui. Produção. É, molecada. Eu vou dar uma arrumada nesse time. Pra ver quanto a gente consegue desclassificação e a gente já volta aqui e dá pra fazer mais uma, hein? Dá, dá. Hoje, pelo jeito, tá bom. Vamos lá. Dá pra melhorar isso aí. É, molecada. Vamos pegar o treinador aqui. Infelizmente, não vai dar pra fechar a química. Ó. Veio... Veio o Andrei Denão. Denão? Denão. Denão, não. Não, Denão, não. Não, Denão, não. É pra você fingir que tá em vídeo. Vou pegar aqui o Peiras, porque o Peiras dá link. Peiras dá mais link, ó. 95, tá vendo? Desfazamento. Então vamos de Peiras. Esse foi o primeiro draft. Não foi nem ruim, nem bom. Também não foi aquele que eu queria. 92 de classificação, tá ok. Mas bora pro segundo que dá pra imitar. Vamos lá, então. Bora imitar. Bora, molecada. Mais um draft. Vou entregar as 15 mil moedas para a EA. Já avisá-la que eu não quero porcaria. Informação boa. Ó, veio a 4.5 ofensivo. Vamos fazer já com essas 4.5.1. Então bora. Se você tá confiante nela, eu também confio. Então bora. Vamos lá, EA. Capitão bom. Vamos, EA. Vem, Capitão. Vem. Vem só uma só, cara. Tá bom. Capitão 92. Melhor que nada. Já vai ser ousado? Melhor que cinza, né? Melhor que cinza. Já vou ser ousado. Vou começar. Vamos vir na ordem aqui agora. Então vai, meia. Ou melhor. Vou vir aqui, ó. Opa. Então vai. Meia esquerda. Meia esquerda. Vamos ver. Vai vir bom. Tá bom. Tá ok. Felipe. Então bora. Bora de BR. Vamos lá. Vamos pro próximo. Meia central. Aí é onde aí pode imitar o cagal. Vai vir bom. Diego. Eita, pega. Esse é o brabo. Esse agora. Agora. Mas podia ter vindo um de cada vez, né? É, mas não veio. Esse não vai voltar mais. Hoje não. Agora não. Ai, ei. Oi, ei. Mas tá bom. Não vou reclamar, né? Ei, Pelé. Ela pode mandar outros, hein? Podia mandar o Moradona de volta. Vamos pegar o B e o campo aqui agora. Então vai. MC. Ah, se vir um Modric 99 é bom. Olha lá. Opa, veio o De Jong 90. Tem que ser ele, né? É. Acho que é o que vira. É o que temos pra hoje, né? Vamos lá. Vamos já. Vamos na ordem. Vai no meia? Eu acho que aí vai cagar. Pega o meia direita. Ai, você pegou. Ai, não cagou. Deu sorte. Olha o Neymar. Bom demais. Tem Neymar melhor? Tem. Mas não, ele vai pegar isso. Logicamente. Dá link verde com o rei. Ó. Tá, pega. Esse draft tá outra pegada. Eu vou nessa ordem. Então vamos. Só na ordem. Continuar. Meia direita. Olha o Icon. E aí? Vai. Boa. Vai vir bom. Ó. Pise. 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 É o Pise. Vai. E aí? Tamo, começamos bem. Vamos começar aqui, ó. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Ah, se vir, hein? Agora, hein? É agora. E se vir ele? Cagou. Cagou. Ah, mas tem que cagar uma vez. Deu uma de arraia, né? Próximo, próximo. Vamos, 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 zagueiro. Zagueiro bom. Zagueiro bom. Pá. Opa. Tá. Agora foi de respeito, hein? Agora foi. Foi pra respeitar e falar, ó. Ó. Tem história. Tem história. Essa tem. É coisa de véio, né? Tô louco. Mais um zagueiro. Podia mandar o Marquinhos. Já pra dar aquele link. É pra fechar ali. Isso. Já fica perfeito. Vamos ver. Vamos ver quem sabe. Nossa, se vir o Marquinhos. Vai. Vai vir bom? Vai vir bom, mas não veio o Marquinhos. Não veio o Marquinhos, mas veio bom. Bom, assim, né? É. 92 é bom. Colibali. O brabo. Próximo lateral direito. Vamos lá, lateral direito. Vamos, Meizinha. Capricha. Vamos ver. Vai vir bom. Vai vir bom. Uuuh. Arrachou que não ia vir nada, hein? Eu achei que ia zicar. Tem gente em 95. Vamos lá. Boleirão. Se vir, quem que a gente precisa? Um Icon, Iei. Um goleiro Icon seria assim. Vai vir bom. Sirigu. De Gea, 97. Esse draft promete. Pode pegar. Não pega errado. Pelo amor de Deus. Caga no draft. Vamos lá. Boa. 94 de classificação. Yes. Agora, Iei. É linkar. Precisa linkar. Vamos lá, vai. Vamos lá. Precisa linkar e precisa tirar aquele lateral, um zagueiro. Já vamos começar aqui, já. Então vamos. No banco, aqui, ó. Então vamos. Primeiro banco. Vamos lá. Vamos lá. Ixi. Já deu. Opa. Limbapote 91. Tá bom. Bom. Tá ótimo. Pelo amor de Deus. Vamos pro próximo. Vamos lá. Rapidão, hein. Sem pensar muito. Vamos. Ela já sabe. Nossa, vai vir bom. Não tão bom assim. Nenonamento não é pra vir bom isso aí? Ah, daqui a 89, paguei e é bom. Não é pra gente, não. Caiu pra 93. Mas dá pra aumentar. Tem que vir carta 95 mais. Agora vem bom. Agora vem bom. Vamos lá. Nossa, vai pra merda. Não tem mais coisa pra mandar, não? Não. Danilo Pereira. Aí desanima, né? Desanima. Perde toda aquela... Toda a pegada. Mas, ó, vai vir bom. Quem sabe o bom agora é bom. Tadit 95. É disso que precisa. É disso que eu tô falando. É disso que a gente quer. Vamos lá. Tadit. O Tadit é bom demais. Tem que entrar pro link. Vem. Vem quem é o próximo. Vem. Vamos lá. É zagueiro aí, hein? Zagueiro bom. Veio mais ou menos. O Grimaldi tá bom. Vamos lá. Vai, capricha aí. Vai. Bora, Iezinha. Agora. Vamos ver. Vai vir bom. Manda um icon. Falei pra você que o Rofran tá no São Paulo. Nossa, que exigual. Acho que é mal. Pega o Rofran então, já que ele tá no São Paulo. Rofran é bom. Bora. Bora, molecada. Vamos lá, Iezinha. Já apertei X e agora... Ó. Boa. Figo. Ikan. Esse Figo tá... Ele vem direto, hein? Vem. Já foi... Já contrato, né? Então vai. Bora de Figo. O Figo é bom que ajuda no link, ó. Você pode ter que tirar aquele pise lá. Vamos. Agora vamos pro próximo. Preciso de um zagueiro, Iey. Um zagueiro só. Vai vir bom. Vamos ver. Boa. Sérgio Busquets, 93. Tá insano, mas ainda falta. A gente sabe que falta. Vai vir agora. Agora. Agora, Iey. Vou falar mais, hein? Será? Agora vai vir. Será? Não. Não. Podia ser pior, né? Podia ser pior. Tá bom. Já aperta X aí, que é esse mesmo. Finbong, não são? Agora. É, esse agora... Agora deu merda. Agora... Opa, Pierre-Hemiric, Albameyang do nada. Brotou um Albameyang do... Ia ser ruim. Ia ser uma merda. Mas e o Albameyang pra dar uma ajudada? O último, molecada, que nós vamos abrir agora. O último. Ah, não. Depois ainda tem o... Tem o goleiro. Vamos lá. Pra fechar, Iey. Precisamos de... Nooooooooh. Ai, ai. Oiê. Vou pegar agora, molecada, pra fechar o goleiro. Nossa, o banco cagou, hein? Nossa, mãe, cagou forte agora, hein? Cagou sem dó. Nossa, mãe, cagou daquele jeito. É. Molecada, vamos dar uma arrumada nesse time, que pelo menos eu acho que um 193 dá. A gente já volta. Molecada, tamo a 1 de overall pra fechar o 193. Tem que vir um treinador que... Ó, veio o Lázaro Godão. É o Godão. Fechou. Fechou. É o Godão. Veio o cara de Botox. Esse cara é feio demais, hein? Nossa, mas vamos de Lázaro Godão. 193 e 193 de respeito. Já era. Ó, Luiz Figo, Rei Pelé e DG no gol. Caramba, esse ficou brabo, hein? E esse draft foi o brabo. Conversei, ó. Então é isso, molecada. Então é isso, molecada. Esse foi o vídeo especial do Dia dos Pais. Espero que vocês tenham gost... Gotado? Espero que vocês tenham gotado. Tamo junto. Deixa o doce like, molecada. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, se algum pai estiver vendo. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que é Dia dos Pais. Porque vai ser Dia dos Pais. Então é isso, molecada. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis, molecada. Yes. Que que é esse, cara? Depois, depois. Aí deixei... É... Preto assim. É.